Olha só, a Raíssa também está participando. Um abraço para vocês. Avisam o Natan que eu e o Júnior estamos acompanhando aqui do trabalho, lá da praticagem. Ô, Raíssa, Júnior, meus colegas de trabalho. Um beijo aí para vocês, um abraço. Valeu. Olha o Rui aqui. Parabéns, Robinho e Apoena. Esse podcast é um arquivo cultural da cidade de Belém do Pará. Bacana. Obrigado. É, pô. Agora o Teatro da Paz. Vocês querem história do Teatro da Paz? Com certeza. Vamos lá. Se for para o Teatro da Paz, que ali eu imagino que tenha muita história. O Teatro da Paz, uma das histórias que eu acho mais interessantes de lá é uma bailarina. Algumas pessoas já me falaram que ela aparece no final dos espetáculos. Não é todo mundo que consegue ver, mas, segundo a história, quando as luzes se apagam e as cortinas se fecham, algumas pessoas conseguem visualizar esse fantasma no palco. O outro fantasma que seria conhecido lá é o Homem da Cartola, que andaria lá pelos corredores do Teatro da Paz. Tem muita história lá, cara. Cara, algumas dessas histórias eles contam na visita guiada. Eu fiz aquela visita guiada do Teatro da Paz e é muito legal porque eles desmistificam algumas coisas, contam algumas dessas coisas também e essa da bailarina eles falam. Eles falam? Falam, falam. Falaram do Homem da Cartola também? Esse não. Esse não tinha o que falar. Isso eu recebo de seguidor. Na verdade, eu nem sabia que tinha visita guiada lá. Eu vou até... Tem... Aliás, vai ter... Aproveita se tu for ficar aqui, aproveita se eu não me engano na sexta-feira ou no sábado vai ter visita guiada o dia todo. Agora, sexta-feira, sábado agora. É interessante. Dá uma olhada na programação que vai ter. É muito legal. Foi numa dessas aí que eu fiz uma filmagem lá no Bolonha, numa visita guiada e tal. Eu me distanciei um pouco da guia, fiquei na banheira lá e fiquei no banheiro. Inclusive tem fotos disso, né? Gabriel, depois você separa aí do Bolonha, a gente vai entrar também no Bolonha, que também é um assunto que o pessoal pergunta muito. Só um adendo em relação ao Teatro da Paz. Eu participei de um evento lá, na parte de Marques e tudo mais. E lá dentro do Teatro da Paz, o que a gente enxerga como espectador ali, né? Você tem ali as frisas, etc. Mas por trás, cara, é um labirinto. Assim, eu estou falando de escada estreitíssima, cara, que dá um medo absurdo porque ali é por trás, né? Os famosos bastidores por baixo também do Teatro da Paz. Então, eu deduzo que tem muita coisa ali. Ali eu nunca entrei ali. Pelo menos é espírito de artista, né? Não é qualquer um, né? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Tem uma foto aí separada também de uma suposta visagem que fotografaram nas escadarias do Teatro da Paz. Ah, coloca... Deixa o Gabriel aqui, ele está arrumando. Pois é, essa imagem, essa imagem do Teatro da Paz, cara, deixa eu ver se está aparecendo legal aí. Está aparecendo tudo aí. Está aparecendo a... Consegue dar zoom, não? Tá, tá, tá. Não, ele está com zoom já ali, tá. Tá, tá. Tá ali o zoom. É, isso daí eu fiz essa montagem aí para ficar mais fácil de visualizar, né? Só para vocês entenderem o contexto. Esse rapaz que está sentado ali na escada, né? Ele está com o rosto tapado e não quis aparecer. Ele estava esperando a namorada que fazia parte, ou faz parte, essa foto já tem uns 3, 4 anos que ele mandou, da orquestra lá do Teatro da Paz. Era próximo do horário do almoço. E aí, enquanto ele esperava a namorada, ele pediu para alguém bater essa foto nas escadarias, né? Quem te mandou essa foto foi ele mesmo? Foi ele. Esse rapaz de preto aí. Tá. E aí acontece que, depois que eles foram olhar a foto, chamou a atenção dele e de outras pessoas lá, colega da namorada dele, essa figura de branco que aparece no canto inferior esquerdo da foto. Segundo eles, não tinha nada ali para justificar, não tinha ninguém fantasiado, não tinha nenhum, sei lá, nenhum boneco, nada que justificasse aquilo ali. E se tu fores prestar atenção na imagem, parte dela, a parte de baixo, ela é meio translúcida e dá para tu ver a parede por trás dela, né? Não vai ser uma transparência, certo? Seria isso, né? Isso. Então, eles acreditam que isso aí é um fantasma, cara. Eles flagraram ali um fantasma sem querer. Tipo, vamos dizer assim, um ponto principal de um fantasma seria essa transparência. Geralmente, sempre muitos dos relatos é muito nessa linha, né? Que é o espectro, né? Que não é a coisa física, e sim aquela coisa mais transparente, né? Que seria uma energia, algo assim, né? Muitos deles são translúcidos, né? Translúcidos. Outros, como aconteceu lá com o seu José Maria do cemitério, são tipo, parece pessoa de carne e osso, né? Eu tenho uma experiência assim, eu já vi um fantasma que parecia alguém de carne e osso, eu já vi, eu estava no meu trabalho. Com rosto e tudo, porque normalmente as pessoas não conseguem identificar o rosto, né? É, geralmente é vulto, né? Igualzinho qualquer pessoa, igualzinho qualquer pessoa. Eu só descobri que era um fantasma porque o cara entrou na parede depois, né? Ele subiu na minha sala, ele subiu lá, a minha sala tem uma escada caracol que leva lá a minha sala de trabalho. Isso faz uns anos já, eu estava finalizando meu relatório para passar serviço para o colega, era véspera de eu largar serviço, né? Eu fico uma semana no trabalho, e aí alguém subiu na escada caracol. Como eu trabalho num lugar que tem, sei lá, circulam, normalmente ficam também lá alojadas, dependendo do dia, oito pessoas, dez pessoas, seis pessoas, é comum, né? Alguém chega lá e me pedir alguma coisa, me reportar algum problema. Então, eu estava esperando que a pessoa falasse. Eu estava aqui digitando no meu relatório e tal, esperando que a pessoa falasse. E a pessoa subiu aí na escada caracol e não falou nada, né? Eu estava vendo aqui pela visão periférica que tinha alguém. Quando eu olho, eu vejo um cara moreno, só de short, um short vermelho, ele não tinha calçada, não tinha blusa, era só o short vermelho, né? Com a mão na cintura, olhando para o monitor do meu... Ele não estava olhando para ele, ele estava olhando para o meu monitor, do computador, né? E aí, olhando para ele, esperei que ele falasse alguma coisa. E só para vocês entenderem, onde eu trabalho é o interior do interior, né? E, assim, é uma comunidade de pescadores e tal. Então, não é tão estranho. Pode ser que alguém tenha, sei lá, pego ali o portão, fosse reclamar de alguma coisa lá. Eu estava esperando algo assim, né? O cara entrou. Nem achei que era ladrão. O cara não estava com cara que ia assaltar. Só que depois que ele me viu olhando para ele, ele parou de olhar para o meu monitor, olhou para mim, virou de costas e entrou na parede. E só aí eu vi que era um fantasma, velho. Porque para mim era uma... Se ele tivesse descido a escada... Aí vem um arrepio na hora e tal, o cara fica pensando e tal. Mas eu nunca tinha visto um fantasma tão parecido com uma pessoa de carne e osso. Mato Nostalgia Mato Nostalgia Mato Nostalgia Mato Nostalgia Mato Nostalgia